O Brasil é um surto de urbanização acelerada e intensa atividade de construção e consumo. Uma identidade nacional começou a se esboçar também através da arquitetura. Neste momento, a escola modernista passou a consolidar um senso de brasilidade e uma identidade singular. Seus ícones, Oscar Niemeyer, Afonso Ryddi, Vila Nova Artigas, rapidamente tornaram-se a escola e a estética oficial do momento. Seus projetos eram caracterizados por um forte discurso social e traziam consigo a obediência ao racionalismo, à assimetria, às linhas simples e geométricas. Foi nesse cenário que surgiu João Artaxo Jurado. Paulistano, filho de imigrantes espanhóis, sem nenhuma formação acadêmica específica. Mesmo sem estudos, criou com a sua arquitetura um novo estilo de morar e viver em seus polêmicos edifícios. A arquitetura de Artaxo Jurado contrariou os preceitos da onda moderna vigente. Era quase cenográfica, na qual signos e imagens não eram vistos por ele como poluentes, mas como componentes importantes para a imagem da cidade. Suas obras foram inovadoras não só na miscelânea de estilos e no exagero decorativo, mas também nas proporções dos apartamentos e nas áreas comuns oferecidas aos condôminos. Soma-se a isso uma genial e inovadora estratégia de marketing promocional. Seus edifícios tornaram-se um luxo à venda e rapidamente atingiram em cheio o imaginário de uma classe média ascendente, obtendo grande sucesso comercial, além do reconhecimento por parte da crítica popular. Conhecemos a arquitetura de Atenas, de Roma, de Copenhagen, de Paris e várias cidades norte-americanas. Jamais vimos coisa melhor do que a realizada pelos arquitetos brasileiros. O edifício Bretanha constitui, em minha opinião, a última palavra no tocante à arquitetura moderna. Este prédio está destinado a se tornar famoso no mundo inteiro. Logo, o sucesso de um não-arquiteto causou a indignação e a ira dos arquitetos contemporâneos, defensores da regulamentação da profissão e da sobriedade estética do modernismo. Tem surgido em jornais desta cidade uma nota publicitária dispendiosamente preparada pela firma Monções, tentando justificar uma das tantas aberrações arquitetônicas pelas quais é responsável. Ora, meus amigos, jamais ouvimos afirmações tão sem fundamento, tão graciosas e tão infelizes. Ou esse arquiteto percorreu o mundo e não viu nada, ou então é autor, nos Estados Unidos, de aberrações iguais a essa, levando, porém, a vantagem e a diferença de ser ele arquiteto e diplomado, o que não acontece com os seus protegidos. Este exemplo é o avesso da arquitetura contemporânea, contém tudo o que pode constituir aberrações, na forma, na cor, no tratamento, no equilíbrio, na proporção, errado, de cima a baixo. Jurado foi acusado de ter mau gosto, de ser marqueteiro e ainda de importar ideias estrangeiras, o que desencadeou uma perseguição aos seus projetos, obras e empreendimentos. Nunca foi considerado arquiteto por seus pares. Sem diploma, não pôde assinar os projetos que criou e morreu longe de todo o glamour que o cercou. Sua arquitetura, nada ortodoxa, persiste até hoje e atualmente é cultuada, fazendo de seu autor uma espécie de cidadão Ken Piratininga, um dos personagens mais controversos e polêmicos da arquitetura paulista e brasileira.